Música Olá pessoal, aqui é o Nintendo Fan E bem, estou fazendo aqui uma reação do direct do Super Smash Bros. Ultimate Eles anunciaram há um tempinho atrás e vai acontecer daqui a pouco Eu falei que não ia ter vídeos principais em agosto, né? Na aba comunidade do canal, se vocês quiserem saber, ficar por dentro das novidades do canal É só ir lá no canal e ver a aba comunidade, que eu vou estar postando atualizações relativamente frequentes lá Mas bem, eu quero pedir desculpa em avanço aqui, porque por ser uma reação ao vivo Não tem como eu controlar qualquer tipo de barulho, né? Então peço desculpa por qualquer barulho externo, seja de buzina de carro, motor de moto, cachorro latindo Qualquer coisa assim, eu peço desculpa por qualquer tipo de ruído Começou! Começou Deus dos céus, os leaks eram reais Já começamos com os leaks reais, gente! É, é ele Genial, cara Eu não tava esperando o Luigi Não aí Mas pensando bem se faz todo sentido colocar o Luigi no trailer, cara Genial Ele matou o Luigi! Luigi is dead! Caramba, esses trilhos do Smash Ultimate estão violentos, hein? Primeiro o Ridley matou o Mario e o Mega Man Agora o Luigi is dead E whole voice It's Simon Belmont! É, rapazes Olha o campo do castelo Do Drácula É, cara Os leaks eram reais Agora dá pra fazer a turma do Capitão N inteira Já tem o Simon O Mega Man O Peach Mas eu tô muito feliz que o Simon tenha entrado Eu acho que dos personagens third party Ele é um dos que tem mais a ver com a Nintendo Porque Castlevania Começou no NS Wait, what? Ok É essa ninguém previa Ok, ninguém tava prevendo o Richard É sério isso? Ele é um eco? Ele é uma skin? Ele é uma skin? Ele é um eco? O que que... Ok, ok Os leaks eram parcialmente reais Os leaks eram parcialmente reais Porque ninguém previu isso O Luigi ainda tá morto? Vocês simplesmente vão deixar o Luigi morto? Sakurai, que que é isso? Sakurai Ei, você mentiu Seus olhos não estão vermelhos O legendário Vampire Hunter De uma série Castlevania Simon Belmont É finalmente joinha o roster Cara, ficou muito legal Simon, na moral Eu gostei muito do design dele Oh, oh, oh Harry Castle 64 Ah, já tava confirmado, eu acho Não sei Que nem do Super Nintendo Os ataques são muito reconhecíveis O AXE Oh, oh O AXE O AXE O AXE O AXE O AXE Perfeito, cara É assim mesmo que ele tinha que controlar, cara Ele tacando os itens, tudo Bastante representando o do Super Castlevania também, né Seu final smash é chamado Grand Cross Legal Ah, que legal Ah, que legal, cara Campo bem detalhado, bem bonito Campo bem detalhado, bem bonito E quando falando de Castlevania, você não pode esquecer de mencionar a música Para essa fase, nós incorporaremos 34 tracts de música Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Uma vez em um marido, o rival de Simon imortal vai aparecer É DRAC Cara, é que nem a batalha dele Do É, é É realmente que nem a batalha dele Os ataques Agora, para uma brand-new assist Ah, Alucard vai ser um assist Alucard, sonho de Dracula Vai lender steel em batalha Legal Legal Sim, vocês falaram do Richard, mas Parece que ele é um Ah, é um Epo Na verdade Esse é o primeiro Personagem Third Party Com Mais de um representante É, parece que essa regra foi quebrada Olha o ícone Do Castlevania ali Oh Deus Oh Deus, oh Deus Espero que a Dixie seja uma Do Didi Ou sei lá Mais Fire Emblem É Chrome Todo mundo pediu ele no Smash 4 Cara, o Sakurai tá ouvindo os fãs Por mais que eu Não queira mais clones O Sakurai tá ouvindo os fãs Então o Karu tem chance Gente Eu sou muito fã de Donkey Kong E eu preciso do Karu no Smash Mas ele é mais um clone Eu nem vi de quem ele é clone Eu nem prestei muita atenção Pra ser honesto Ah não Ele é mais um clone do Marth É o quarto Dark Samus Caralho O Sakurai tá ouvindo todo mundo Cacete Que isso, jovem Agora a Metroid conseguiu Mais um representante Cara, que maravilhoso Pessoal Não precisamos de mais representantes Do Metroid Tá bom Bota aí Heedley Dark Samus Porra Agora sim, cara Sério Agora Donkey Kong Tá muito mal representado Cara Agora Isso só tá deixando Donkey Kong Mais mal representado Ainda Bem Mesmo que a Dixie Não entre Ó Ele sabe Ele sabe O filho da mãe sabe E o Karu vai entrar Nesse jogo Pessoal E talvez a Dixie Também Talvez ela seja Um semi-clone Mas o Karu Precisa entrar Isso é melhor Do que ter um slot Próprio O Sakurai Tá aprendendo Campos Campos, campos, campos Campos novos Campos retornando Do que ter um site No site No site Eu acho O Garden of Hope É Bristar Depths Concrete Melee Melee Meu lindo Melee Ah meu Deus Olha como o Summit Tá bonito Gente Eles realmente Estão retrabalhando Todos os campos Tá Tá maravilhoso Nova Pokémon League Magicante É Eles certamente Já mostraram Alguns desses Em fotos É isso Eles só não tinham feito Formers Na nossa Gamer Porra Imagina se o Gamer Não voltasse Olha o Final Destinação Deste jogo É o do site Mesmo É o fundo Do site GameXplain GameXplain É foda Oh New Donk City Finalmente Vamos ver Em ação É um estágio Flutuante Como eu imaginava Maravilhoso Simplesmente Simplesmente Magnífico O músico O que é isso Você Você Ah Tô faltando O que é isso E É É É É É Com licença, os estados que apareciam originalmente no jogo do Nintendo 64 nós priorizamos a nostalgia, intencionando apoiando o tempo de tempo. O estado está se tornando bem impressionante. Vamos compará-lo com os totais nos jogos anteriormente. Agora o número total de estados é... Voila, 103. Nós devemos ser loucos. Se nós excluíssemos Battlefield, Final Destinação e Big Battlefield, nós teríamos exatamente 100. Mas olhe na tela selecionada. Cada estado também pode ser transformada em Battlefield e Omega Forms. Então o número total de estados é realmente mais de 300. Todas essas estados podem ser jogadas em 8 jogos de jogo. E elas estão disponíveis desde o começo. Ah, Deus. Eu só me pergunto se o Poké Floats vai estar aí. Agora ele é literalmente o único campo do Melee que eu sinto falta. Estou certo, falta em Battlefield Dreams, cara. Finalmente. Enquanto as estados, nós temos uma pequena surpresa. Por favor, olhe. 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 Ah, meu Deus. Olhe bem... Ah, o Melee! Melee HD! Ah! O que aconteceu? Ok. Mudou de campo. Agora, enquanto jogando, a stage pode transformar em você. Hã? Mas primeiro, você deve selecionar a opção de stage. Ah! Ok, ok, ok! Então, você pode escolher 2 stages no menu de stage. Isso é interessante! Eu vou falar que ninguém pensou nisso! E tenha divertido! Isso é bem interessante! Mas ainda bem que é opcional, né, Sakurai? Paper Mario! Do 3DS! Cornelius! Oh! O Multiciri do 3DS! Para o jogador que gosta de tudo, a minha música deixa você selecionar tracts específicas por cada stage. E essa feature está fazendo uma volta. Até agora, cada stage tem seu próprio set de tracts de música. Mas essa vez, as tracts são organizadas por séries em vez. Por exemplo, Ah! Por tanto que você está jogando em uma stage baseada na Legendas de Zelda, você pode escolher qualquer das tracts incluídas daquela série. Agora, para o número total de tracts de música das stages, você também vai revelar tudo, Sakurai! Tudo! Mais que... 8000! Oh, uau! Mais de 800 tracts! E se nós comprimos outros tipos de música, como menus e fanfare, então há, na verdade, cerca de 900 composições. Se você pode tocar todas em uma vez, sem looping ou parar, há mais de 28 horas de música. Porra, Sakurai! Essas franchises de games são uma grande parte da história de videogame, e o resultado é uma grande biblioteca de música memorável. Tudo isso, empregado em um jogo, e isso, em si mesmo, é extraordinário. Claro que, também tem um menu de teste de som. Olha o som de teste aí! Para o seu prazer de pesquisar, nós formamos todas as tracts por uma série de jogos. É como ter um álbum para cada série. Se um trato não tem um combate de luta ou escala, ou se é de um título, em vez de uma série, pode ser encontrado na outra parte. Você também pode criar suas próprias playlists. Sorte-las em qualquer ordem que você goste, em qualquer momento, com o suficiente que você quiser. Ok. Em modo hand-held, você pode jogar música enquanto a tela está fechada. É meio que como usar seu celular, onde todo mundo leva seu suíte para a rua, né pessoal? Brincadeiras à parte. É muito bom que eles estão ouvindo. E você pode samplear algumas dessas tracts no site oficial. Nós estamos planejando adicionar seleções, basicamente, toda semana. Então, por favor, fique atento. Regras. Alguns de vocês já têm experimentado o jogo, mas eu ainda gostaria de mostrar algumas coisas sobre as regras de batalha. Agora, a primeira coisa que você vai escolher são as regras. Se você criar sua própria regras, você pode imediatamente começar a jogar com essas regras em qualquer momento. Ah, dá pra salvar as regras? Em adiciono a batalha de tempo e a batalha de tempo, a batalha de stamina é agora tratada como um dos modos de Smash. Há uma sensação diferente de intensidade nessas batalhas. Bom. Eu não sou um cara que joga de stamina muito, mas é bom que eles estejam fazendo isso. Nessa vez, a seleção de batalha vem antes da seleção de batalha. Dessa forma, você pode escolher um batalha based on how well suited they are for the stage. Ou, deixe as últimas batalhas o loser pick the next stage to even the odds. Sim, as regras... As regras não... não tão mudando muito, né? Sim, as regras... As regras não... não tão mudando muito, né? Hum... Quando você aplicar essa opção a um match, as coisas podem ficar muito fláxicas. Se você está com uma partida, por favor, provoque-la. Por favor, nenhum dos modos finales acontecerá simultaneamente. Há outras adições para a batalha, e nós adicionamos Squad Strike. É uma batalha de 5x5 ou 3x3 de eliminação para decidir o vencedor. Cada jogador vai usar 5 lutadores consecutivos em uma batalha, mas pode ser divertido para múltiplos jogadores também tomar turnos. Nós também incluímos o modos de torneio. Use o número de jogadores e os participantes de CPU e o jogo vai automaticamente estruturar um bracket de torneio. mais de 32 jogadores podem participar no torneio, então também é ótimo para as partidas. Nós adicionamos um modo especial chamado Smash Down. Depois de uma batalha nesta moda, os lutadores que escolhidos não serão disponíveis para usar na próxima batalha. Então, cada jogador deve escolher um outro lutador. Isso definitivamente custa ser habilidos com múltiplos lutadores. Você também pode escolher um lutador que seu oponente está bom antes de que eles possam. O novo modo de treinamento vai oferecer uma fase exclusiva. Nós mostramos uma grita então é fácil medir a distância e mais. Você também pode mostrar a distância A linha azul predica sua trajetória com 0% de dano e a linha azul com 100% de dano. A luta do lutador é faturada no momento do impacto. Classic Mode! Como é que está? Trouxeram de volta... Oh! Meu Deus do céu! Desculpa, gente. A minha nostalgia pelo Melee é muito forte. Cada lutador tem uma série de estados e oponentes que eles possam fazer. Agora, deixe-me te apresentar alguns itens, Pokémon e Tópicos torcendo para o melhor. Banana. Ok. E o Donkey Kong ainda não tem a voz dele! Banana Gun. Tá bom. Uma espada samurai. Olha o Bomber do Kirby. A gente já tinha visto isso antes. Ai meu Deus. Isso é OP! Cara, que bom que eles estão remixando música do Donkey Kong Country. Isso me dá esperança pelo Karoo! Ah, Sakurai. Música do DKC. Isso é da música do mapa. Ok, novos Pokémens. Oh Deus. Ok, esse é provavelmente o uso mais estranho que eu já vi para um Pokémon. no Smash. E olha que a gente tem muitos Pokémon estranhos no Smash. Mimikyu. 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 Oh, finalmente botaram o Ditto. Depois de ele ser deletado no Melee, né? Que ele ia ser um Pokémon no Melee. Opa. Volte à base! O que? Ok, as estrofes! Zero é um estrofe? Knuckles! E Knuckles! E Knuckles! E Knuckles! A crystal que nós já tínhamos visto... Claptrap! Meu Deus! O que eu tenho que estar nesse jogo? Olha o que você está fazendo comigo! Olha o que você está fazendo com isso! Você botou um Kremlin com um Assassin's Trophy! Agora eu sa... Ah! Ah, meu Deus! Ah, o que eu faço aqui? É o Final Smash do Kirby, antigo, né? Ah, meu Deus do céu! O que está acontecendo comigo? Eu nem sei o que está acontecendo comigo, mas... Nick! Ah, isso traz memórias do troca-cartas, cara! Shovel Knight! O quê?! O Shovel Knight! E ele não é jogável! Acho que o Sakurai não ia dar esse luxo pra eles, não sei! A Lua! Fudeu! A Lua do Majora! Meu Deus, cara! Agora o Karu tem que estar aí! Todos eles podem ser considerados especialistas! Ah, meu Deus! Eles desconfirmaram a Ashley! Ah, Deus! Ainda assim eu espero o Karu, cara! Isso é um campo? Isso... Que que é isso? Sakurai! Isso é... What? Isso é um assist trophy também? Que campo é esse? Que campo é esse? É um campo do Monster Hunter? É um campo do Monster Hunter? Ah, sim! O menu! Não vai ter Story Mode mesmo? Então? Ah, que pena! Sakurai! Que que você tá escondendo ali? Como você pode ver, tem um modo misterioso aqui. Mas ainda não podemos falar sobre isso. Além disso, tem um dashboard no lado direito da tela. Isso pode ser acessado em qualquer momento, por acessar o Z. Você tá planejando, Sakurai! Que que você tá escondendo na gente? Que que você tá escondendo na gente? Isso é tudo para a anúncia de hoje. A entire development team is putting all of their energy into finishing the game. So please be patient until launch day. Thank you so much for watching. Ah? Meu Deus! Por que que tá tremendo a tela? Ah, meu Deus! O Karu é um personagem pesado! Não é possível! Eles vão adicionar o Karu! Não tem jeito, cara! É um vilão, gente! Meu Deus! Meu Deus! Eles fizeram! Eles conseguiram! Você tá de sacanagem! Mais de 10 anos! Meu Deus! Finalmente mais de 10 anos de espera! Acabou a tortura! Acabou a espera! Meu Deus do céu! Ah! Era o DDD! Ah! Sakurai! Você é o filho da puta de um troll! Ou não! Ah! Meu Deus! Olha ele aí, gente! Caralho! Olha como ele tá! As caras dele! Ah! Meu Deus! Caralho! Olha! Ele tem a roupa de... Oh! O remix! O design dele é um misto do design da Harry e da Paon! Caralho! Sakurai ouviu! Nossa! O final é o que eu tenho que a nossa vida! Ah! Puta merda! Sem! 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 Ah, meu Deus O campo do milho Ah, meu Deus Aconteceu Aconteceu Agora Eu não vou falar Bota quem quiser, cara Mas se tu botar a Dixie O Bandano Waddle D, o Isaac E mais alguns outros, eu vou ficar feliz Pra sempre Eu não vou te pedir mais nada, Sakurai Nunca mais Meu Deus, aconteceu, gente Acabou o Direct E pelo que parece, tem um modo não mostrado Que muito, possivelmente Pode ser um modo história Aconteceu, esse vai ser, oficialmente O melhor Super Smash Bros. de todos Olha, gente Não sei o que dizer Só vou falar Obrigado aqui por assistir a reação Eu tô muito feliz com isso Sobre o próximo vídeo Foi o que eu falei Em qualquer coisa Eu aviso vocês Eu vou estar sempre atualizando o canal Na aba comunidade Então, é Qualquer dúvida É só comentar Espero que tenham gostado do vídeo Eu com certeza gostei Eu sou o Nintendo Fan E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON